Eu tenho uma pergunta, como é trabalhar na mesma cidade que você mora? Imagina, eu falo assim, eu nunca trabalhei na cidade que mora. Mas deve ser complicado você encontrar. Imagina, oi, tudo bem? Uma pessoa conhecida sua, olha o gemo pra trás. Ô, Flan. Ah, você diz nesse sentido. Não, oi, qualquer outro, sei lá. De vez em quando você encontra, você tá no supermercado, aí tem uma pessoa te olhando e você fala, não sei quem é, não sei de onde eu conheço, será que eu prendi? Será que era vítima? Mas eu não sei de onde é, né? Então, às vezes, você acaba encontrando as pessoas e você acaba tendo que pensar um pouco também nos lugares que você frequenta. Obviamente, como policial, você não frequenta qualquer lugar, mesmo porque você nem pode. Mas você acaba tendo que pesar um pouco mais os lugares que você vai e inevitavelmente, uma hora ou outra, você vai encontrar alguém. Principalmente porque o interior de São José é grande, mas não é tão grande assim, né? Então, mas é uma cidade bem. O telefone do Radialista, ele toca o tempo inteiro quando tem alguma coisa pra dar. Ah, me dá um convite pro show, ah, me dá um convite pro... O telefone da doutora, tem um disque delegado? A doutora, amiga delegada? Ah, tem, né? Sempre tem. Amiga delegada? Me ajuda que eu tô com problema. Sério? Tem. Caramba, achei que era só a gente que sofria com isso. Será que você pode me ajudar? Vou te mandar um áudio. Um áudio, sei lá, 10 minutos. Um podcast. Vou mandar um áudio que é melhor pra você. Não, não. É melhor, não. Melhor pra quem? Pra você, né? Pra você entender. Porque se eu escrever, você não vai entender. Eu não quero entender. Desculpa, né? Você não quer escrever, né? Você quer mandar o áudio. E você contribui sempre? Ou você gentilmente diz, olha... Geralmente, eu tento ajudar. Se tiver na minha possibilidade, eu tento ajudar ou pelo menos orientar a pessoa, né? Porque nem tudo tá nas nossas possibilidades. Então, mas pelo menos orientar a pessoa sobre o que ela faz. Porque às vezes a pessoa, ela até te conta alguma coisa, mas ela acha que é um caso policial. Mas na verdade, não é. Na verdade, ela vai resolver, por exemplo, com um advogado na esfera civil, na esfera trabalhista. Então, eu procuro fazer essa orientação. Olha, isso daí não vai adiantar você fazer um boletim de ocorrência. Porque não é a polícia que vai resolver o seu caso. É mais fácil você procurar um advogado assim, assim. Então, pelo menos uma orientação eu... E é uma pessoa que sempre acha que tá com a razão, né? É. Né? Às vezes não. Às vezes a pessoa faz coisa errada e fala, ai, você não sabe o que eu fiz. Ah, que ótimo. Você tá bom de amigo, então. Certo? Você tá bom de amigo. Você tá bem de amigo, então. É. E aproveitando, é uma pergunta de vários alunos. O fato de você ter sido advogado, de você ter sido advogado, ajudou, ajuda pro delegado ensino o dia a dia dele? Eu acho que me ajudou muito na maturidade profissional. Eu já tava tanto ambientada nessa área do direito, né? E como eu trabalhei na área, eu trabalhei um pouco na área criminal também, de uma forma um pouco mais tímida, mas acabei atuando. Porque no interior a gente acaba atuando em todas as áreas, né? E isso, eu acho que me trouxe uma bagagem de experiência bacana pra mim como delegado agora. E até na questão de casos que eu tô atuando. Aí eu olho e falo assim, bom, deixa eu ver como é que eu vou pedir uma prisão nesse caso e como que o advogado vai defender da outra forma pra eu tentar parar todas as arestas. Então, assim, essa bagagem te ajuda muito a ter uma visão lá na frente do que vai acontecer. Poxa, sabe por que eu falo isso aí? Porque eu falo, o delegado é assim, ó. A verdade é o seguinte, muitas vezes o delegado é a única autoridade presente de plantão na cidade naquele momento. Já começa por aí. A bucha do delegado já começa ali. Ele é a única autoridade ali, hein? De plantão. Bom, segunda coisa, os agentes policiais, quando eu falo os agentes, eu tô falando o escrivão, o investigador, muitas vezes a gente não sabia qual a atitude tomar, quem que você recorre ao delegado. O delegado. Muitas vezes eu olhar pro investigador, ele olhar pra mim, cara, não sei o que fazer. Doutor, procedemos como? E cada caso é um caso, é complexo. Então ali vai da bagagem, da experiência, do delegado. Muitas vezes tem delegado, já aconteceu comigo isso aí, não tenho vergonha de falar não, inúmeras vezes. O delegado, a gente tá ali tenso, nervoso, com uma situação complexa. O delegado, com a experiência dele, o pessoal, calma, faz isso, faz isso, daqui a pouco a coisa vai se desenrolando. Porque no início, dependendo da situação, é um circo. Estava-se um circo ali na delegacia. É um circo, é gritaria, é gente, é um beldo que entra na delegacia, é um cachorrinho latindo, vira um verdadeiro circo. E quem vai administrar o ca... Eu brincava, né? É o administrador do caos. Exatamente. Eu falo, doutor, então o caos lá embaixo, a gente tá assim, um pouco... Ah, o delegado fica longe do... O Vandevu, ali... Não, o delegado tá na sala dele, ele tem a sala, é... Mas é sempre longe ou tem umas que são pertinho? Ah, tem perto, não sei. Tem perto, é, tem perto também. Ele escuta o caos ali, porque às vezes o caos... E aí o delegado que chega ali, às vezes, né, eu falo... O Claudio trabalhou muito comigo, um grande abraço pra ele, um excelente delegado. Quantas vezes a gente tava ali tenso, nervoso, assim... Doutor, agora acho que deu ruim. Ele chega, ah, faz isso, fulano, você pra cá, você pra lá. É uma gestão de pessoas, né? É. É um maestro ali, eu brinco ali, porque... Meu Deus do céu. Doutora, o Carlos Nunes, alguém já desacreditou que a doutora era delegada? E se sim, qual a tua relação? Ou acho que ele quer dizer qual a sua... Reação. Reação, né? Reação. Escreveu relação. É, já chegou a caso, assim... Geralmente eu tô com o distintivo, né? Pelo menos no trabalho. Geralmente eu tô com o distintivo, então a pessoa vê que tem o distintivo. Mas algumas vezes, assim, ah, você acabou de voltar do almoço, ainda não tem o tempo de colocar, tá acontecendo um caos, que nem o Luiz falou, e você tem que descer no plantão pra apagar o incêndio, né? E já teve gente que não sabia que eu era delegada e que falou, ah, mas o que você tá falando aqui? O que você quer? Uma vez teve uma mulher que... Eu cheguei, tava tendo um caos, assim, e eu fui, fiz... Que nem o Luiz falou, não, você vem pra cá, você faz tal coisa, chama fulano pra mim, não sei o que é. E eu passei. Aí depois o estagiário virou pra mim e falou assim, sabe o que aquela mulher falou, doutora? Eu falei, o quê? Quem que eu tô magrela de salto que você chegou aqui dando ordem? É a doutora delegada. É, mas quando eu voltei ela não tava mais lá, então eu não pude fazer mais nada pra ela. Você vai levar numa boa, no caso, né? Eu vou explicar pra pessoa quem sou eu, né? Eu vou levar numa boa, não tem muito o que eu fazer.